Programa Evidência. Oferecimento Colégio Edessa. Compromisso com seu futuro. Estamos de volta e que bom que você está aí do outro lado. É muito bom ter a sua companhia. Agora eu te pergunto, você gosta de peixe? Eu adoro. Eu vou além. Você gosta de pescar? Para muitas pessoas, a pesca é uma terapia. Pois então, no último sábado, dia 17, aconteceu aqui em nossa cidade o segundo torneio de pesca. Pois é, e junto com ele a inauguração de nosso cais. É claro que a gente vai mostrar cada detalhe deste grande acontecimento para você que está em casa. O primeiro cais para embarcações foi inaugurado no sábado 17 de setembro em Colatina. Construído na Praça do Sol Poente, será mais um atrativo para quem gosta de pesca. Na inauguração, podemos conferir os detalhes do projeto. Área pavimentada, drenagem, muro de arrimo e corrimão. Todos os detalhes que farão a diferença para os apaixonados pela pesca. Música E para marcar a data, foi realizado na ocasião o segundo torneio de pesca embarcada no Rio Doce, saindo do cais às sete da manhã e retornando às 15 horas e 30 minutos. Música 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 I'll pick you up It's just a worn out Notre Dame t-shirt She's gotten mad and tried to throw that thing away at least a hundred times But she's got it on tonight 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 It's Saturday night There's something to do Maybe I'll meet somebody new I didn't see it coming Independente de quem pegou o maior robalo, o maior dourado ou a maior quantidade de peixes, o evento foi um sucesso. Parabéns Colatina! Mais uma conquista fazendo parte de sua história. Muito bacana! Parabéns à Prefeitura, parabéns a todos os participantes e também é claro a quem prestigiou o evento. E falando em prestigiar, eu quero mandar um beijo especial para a Fabiana do Salão Radassa, que sempre prestigia o nosso programa Evidência. Está sempre ligadinha, sempre elogiando nossas edições. Então um beijo muito especial para você. Obrigada por me fazer companhia, por ser tão carinhosa, tão atenciosa com o nosso trabalho e é claro, pela audiência. Agora a gente confere mais um intervalo, mas é pequenininho e já já estou de volta com muito mais. Venha conhecer o Novo Edessa, uma unidade educacional reconhecida pela excelência, fundamentada em princípios éticos cristãos, promovendo assim o desenvolvimento harmônico do educando. Academia de Música, Laboratório de Química e o Espaço Físico Encantador também são diferenciais da escola. No sistema internato ou externato, você também pode fazer parte desta grande família. É dessa, a escola da vida da gente! A Alta Escola Guandu está há 31 anos no mercado, com eficiência e eficácia, oferecendo um novo conceito de aprendizagem, buscando respeito pela vida humana e a melhoria do trânsito. Agradecemos a preferência e a confiança de todos aqueles que se habilitaram e que pretendem se habilitar. Alta Escola Guandu, Rua Santa Maria, número 21 no centro, telefone 3721-0312. Venha você também para a Alta Escola Guandu. A sua presença é o nosso reconhecimento. Promoção Você em Paris. A Clínica de Estética Glaucia Gaviorno leva você à Cidade Luz. A cada R$ 150, ganhe um cupom para concorrer a uma passagem de ida e volta a Paris. O sorteio será dia 2 de novembro no Programa Evidência. Ligue 3722-5411 e agende o seu horário. 13 anos de Clínica de Estética Glaucia Gaviorno. Música